Fala galerinha do canal mais top da internet Arquivo TI e nesse vídeo estarei mostrando como recuperar uma postagem que você excluiu acidentalmente no Instagram ou que você queira recuperá-la. Talvez você não saiba, mas é possível sim ver uma publicação que você excluiu por mais que tem algum tempo e em nosso canal você aprende tudo isso de forma simples e fácil. Você abre o seu Instagram e vai clicar na opção perfil. Agora você vai aqui em configurações e vai clicar na opção conta. Agora você vai aqui na opção excluídos recentemente e como podemos ver aqui na tela tudo isso aqui foi o que nós acabamos de excluir e você pode estar clicando aqui nessa opção e clicar em restaurar. Que legal né? Se você excluiu uma publicação por acidente o legal é esse. Se você gostou desse vídeo deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber dicas como essa. Ficamos por aqui.